Fala pessoal, tudo bem? Mais uma novidade da LED mais LED. Essa daqui é a riscadeira. É uma bancada super versátil, super econômica aí para quem faz letra caixa. Mais uma solução para o seu dia a dia. Aqui você vai adaptar uma esbirilhadeira e ela vai fazer esse processo aqui de curso. A gente fez com mais de 20 centímetros para que você possa aí colocar nesse canal os perfis da LED mais LED. Aqui você também pode colocar inox, pode colocar lâmina da letra caixa de galvanizado, pode colocar até ACM. O que você tem que fazer é trocar o disco da esbirilhadeira. Vamos dar uma olhada como é que ela funciona. O que você tem que fazer? 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 Olha que legal que você tem que fazer? O 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 que você tem que fazer? puxado só daquele lado, ó, tá vendo? A ideia aqui é não fazer o canto, mas eu fazer a curvatura, sem ter que ficar arrancando o alumínio. Lógico que isso vai variar de alumínio para alumínio, então a profundidade você vai testar aí, certo? Esse alumínio aqui, por exemplo, eu vou ter que rebaixar um pouquinho mais, tá? Se eu quisesse fazer esse trabalho aqui. Mas são ideias, né? Ideias para você ter aí na sua empresa, utilizando essa ferramenta que é a escadeira. Bem legal, não é? E a gente até recomenda, de repente aí na sua empresa, você pode fazer um rebaixo na mesa e essa pequena altura, você pode rebaixar ela para ficar no mesmo nível. Ou se você precisar levar para algum lugar também, ela é super leve, tá? Ela é toda feita em estrutura de aço e alumínio, com eixo cromado, pintura eletrostática. Então é uma máquina bem legal, bem robusta, ao mesmo tempo, uma versão bem econômica para você trabalhar aí na sua empresa, fabricando letras caixas.